O que é ter coração no pocket? O que é que se explicou que era o chuve? Devagarinho, mas se explicou qualquer coisa. Posso falar para ele, que ele tem mais coração que eu. Os generados não falam? Não. Coração, mais ou menos, conseguir superar algumas adversidades do póker e fazer alguns movimentos de algum risco. Algo desse género. Algum. Portanto, vocês não têm coração para falar comigo, mas têm coração nas medas, está a correr bem o torneio? Falta-me agora coração. E para o torneio, estão a ter coração? O que é que está a correr bem? Já teve melhor, agora baixei às 20k para não se pode que lá está, falta-me coração. Não é normal, não é normal, mas pronto. E tu, Tomás, estás direitinho, estás a apertar bem? Está, está a correr bem, tenho 40 mil, pronto, está tranquilo. Ainda é muito cedo também. É? Não convencemos o outro generado a vir aqui, mas pronto. Não, o Rui é muito tímido, é muito tímido. Ele é o pior de vocês? A nível de póker é o pior, acredito que sim. Muito bem, vamos deixar os DJs nos relaxarem um bocadinho. Fica para o fórum do PokerPT.com, estão aqui os meninos. Voltamos a ver no Live Report do PokerPT.com.